Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e assina o sininho da notificação, assim você não perde nenhum vídeo nosso galera. Bom, vamos lá, seguinte, continuando a nossa série aí em busca de todos os troféus, a gente tava ali com o Benfica, mas eu resolvi pular o campeonato português, depois a gente volta pra ele, porque eu vim fazer esse vídeo aqui, ele é tipo dois em um, sério, por quê? Bom, a gente vai em busca de todos os troféus, então a gente vai ganhar mais um troféu, e eu vou te mostrar como é que faz pra ganhar o troféu dos Estados Unidos, a Copa dos Estados Unidos, beleza? Que na verdade é uma dúvida, muita gente fala, como que faz pra ganhar aquele troféu que tá escrito EUA, que é os Estados Unidos SS, é a Copa dos Estados Unidos, gente, tá bom? O que que acontece? Muita gente não ganhava antes, porque tava com um bug, tá bom? Tava bugado o troféu, então eu vou ganhar aqui, vou mostrar pra vocês que com essa nova atualização já desbugou o troféu, beleza? Então vamos lá, vamos ganhar mais essa liga aí, vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ganhou o troféu, beleza? Ó, vou mostrar aqui na salinha de troféus, claro que eu tenho outros troféus aqui, mas só pra vocês verem aqui, ó, tá vendo? USA Estados Unidos SS EUA Estados Unidos da América Ganhamos aí esse troféu galera E bom A gente precisa ganhar ainda a copa Não acabou ainda não Então Vamos lá gente Vamos continuar Bom Final aí galera Vamos jogar esse daí Vamos lá A gente está sem o Rockin Mas acho que Os times daqui são Tranquilaços galera Como é que nosso time não é muito bom Então Mas Até que montamos um time forte Olha aí É tranquilão Os times Os times aqui dos Estados Unidos São bem bem fracos galera Eu nem montei um time tão forte assim Foi até um time rápido Olha aí que beleza Vamos lá Repetir chute aí E vamos errar de novo Beleza Que maravilha Parabéns pra mim Aliás galera Depois desse vídeo aqui Eu vou parar Vou treinar os chutes Eu tenho treinado Mas eu vou treinar mais E vou soltar um tutorial De chutes pra vocês Sério Eu tenho Eu tenho aprendido Alguns chutes novos aí Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui Que eu tô Jogando rapidinho Só pra gente Se livrar Mas eu descobri uma técnica De chute muito Louca Sério galera Que dá pra fazer gol Gols assim Tops Boa Como eu falei O time deles é Bem fraquinho galera Vocês viram que Que deu pra ir de boa Então Vamos lá A gente até ganhou Outro campeonato Também Então Tá tudo certo Ficou laço de falta Hein gente Falta eu tô Tô treinando Às vezes eu erro ainda Mas eu tenho treinado Bastante E agora Nossa Vocês viram o desenho Que eu fiz ali Ó Parabéns pra mim Fui ajeitar E acabei Fazendo besteira Mas tá bom 3x0 Olha aí Vencemos a Copa Nacional Beleza Bom Nós recebemos Propostas de vários times Mas Eu não vou Aceitar Beleza galera Deixa eu ir pra Pro menu principal Porque eu não vou aceitar Pra gente poder ver Nossa Salinha de troféus Beleza galera Vamos lá Tem algumas ligas aqui Que eu joguei em outra sala Beleza Ligas de todo mundo Então dos Estados Unidos A gente Ganhou aqui Copas Nacionais Tá lá Estados Unidos SS Olha aí o troféu Tá vendo Então Dá pra ganhar galera E a Copa dos Estados Unidos Novamente Beleza Então Ganhamos a Estados Unidos SS E a Eua A Copa Nacional Dos Estados Unidos Beleza galera Então Vencemos Os dois títulos Mais um título Aí Pra nossa galeria Buscando aí Todos os troféus Beleza galera Bom Espero que vocês tenham gostado E Vamos ver qual que vai ser O próximo O próximo país Que a gente vai Tamo junto galera Aquele abraço Tchau